Música Sim, é verdade, tenho sempre esta energia contagiante. Chamo-me tomilho e tal como a herva aromática que traz muitos benefícios à saúde, eu tenho a certeza que também trago muitos benefícios à vida da minha família. É que comigo não há cá tristezas. Ainda sou cachorrito, pois tenho 11 meses e numa avaliação realizada no Grupo Veterinário Mais Vida, acabei por descobrir que as minhas articulações da Anca, mais cedo ou mais tarde, iam dar-me muitas chatices. Por isso mesmo, tivemos que partir para a ação. O tomilho é um cão de água espanhol, tem 11 meses, é uma das raças predispostas para displasia, o que fez com que a doutora o trouxesse até nós para despiste de displasia. Em termos sintomáticos, ele não tinha dor, não tinha qualquer claudicação, apenas comia sentado. E esta consulta teve esse objetivo. Através do exame físico e do estudo radiográfico, chegamos a um diagnóstico de displasia coxo-femoral bilateral. O raio-x permitiu-nos perceber que as cabeças do fémur, nos dois lados, não estão bem encaixadas no acetábulo. Quando isto não é resolvido, o que acontece é que há um atrito nesta articulação e começa a haver um desgaste. E esta cabecinha começa a ficar deformada, irregular, o que faz com que a dor surja. Muitas vezes eles ficam com muitas limitações a caminhar, a tentar levantar-se e não têm de toda uma vida normal. E eu que não gosto nada, nada de limitações, percebi que a cirurgia era realmente o melhor caminho. Sendo um cão jovem, sem alterações degenerativas nas articulações, foi proposto ao doutor uma osteotomia tripla ou então a colocação de uma prótese da anca. Ambas as técnicas são feitas no Hospital Mais Vida e toda a recuperação também é feita no nosso hospital. A doutora optou pela técnica de osteotomia. É uma técnica extremamente complexa. Neste caso, ainda mais complexa foi porque tivemos que intervir nas duas articulações. Hoje estamos a fazer uma consulta de reavaliação. A cirurgia foi feita há três semanas. A recuperação tem sido boa e tem uma vida perfeitamente normal. Agora, ainda tenho que ter alguns cuidados, mas sei que vou ter uma vida muito mais feliz.